Muita gente, mas poucas sacolas. Um Natal diferente do que os comerciantes estavam acostumados. O Natal nosso vai ser um Natal abaixo do ano passado, a gente já estava esperando isso, então também se prepararam para isso. Compraram também comedidamente, sabe que o consumidor está com medo de fazer compromisso a longo prazo, está comedido com razão, mas eu acho que o Natal vai sobreviver e o ano que vem a gente retoma aí. O que a gente percebe, conversando com os comerciantes, é que o movimento em comparação ao mesmo período do ano passado é bem menor. Nós estamos agora no Jardim Goiás, essa é uma avenida que dá acesso a um dos principais shoppings da capital. O que a gente percebe é um movimento pequeno de carros. No ano passado, por exemplo, no mesmo período, faltando aí dois dias para a comemoração do Natal, isso aqui tudo estava travado, congestionamento para o acesso ao shopping. Agora a gente percebe um movimento bem menor, as pessoas estão mais comedidas quanto a gastar e principalmente quanto a parcelar as compras. O tique de compra está mais baixo, a família que tem seis pessoas, os seis vão ganhar os presentes, só que em vez de ganhar um presente de 200, vão ganhar um presente de 100, de 150, de 80, dependendo de cada bolso. A maior movimentação é no comércio popular, como no centro, Campinas e na 44, por exemplo. A esperança de muitos comerciantes é que o brasileiro deixa tudo para a última hora, então as vendas ainda podem ser boas nesta sexta e sábado.